Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína e meus irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui, Mário Alves. Sono io, canal Vasco Rádio, aqui é amor. Gente, serei bem breve aqui, vamos diretamente ao ponto com objetividade. Vou colocar aqui o áudio do presidente Levenciano, ele que participou ontem à noite de uma live no canal do Alexandre Laureano. Então você vai ouvir agora aqui o Leven falando que se essa gestão golpista continuar enfiando a venda do Vasco, goela abaixo do torcedor vascaíno, ele já tem contatos, já ligou inclusive para o maior empresário do mundo do futebol, o israelense Pinizarravi. O Leven já tem até um comprador, caso o Vasco realmente seja vendido por esses canalhas golpistas. Então, peço a você que curta o vídeo, inscreva-se no canal, se não está inscrito, inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho, beleza? Se está inscrito, valeu demais, muito obrigado. Então vamos lá, gente, deixe seu comentário, o que você acha dessa declaração do presidente Levenciano, dizendo que já falou com o maior empresário do mundo do futebol, o israelense Pinizarravi. Vamos ao áudio, deixe seu comentário e a gente se fala. Valeu, muito obrigado. Áudio do presidente Levenciano chegando para você. E também, para dizer a todos os vascaínos, e confirmar aqui agora, essa noite, de caso, insistam nessa ideia que, pelo jeito, vão fazer atropelando todos e tudo, sem respeitar ninguém, sabe-se lá se isso vai levar a uma judicialização, se isso vai levar a mais instabilidade ainda, porque quando se faz as coisas dessa forma assodada, o Benemérico pode judicializar, algum membro do Conselho Deliberativo pode judicializar, algum sócio pode judicializar, até um torcedor pode judicializar contra esse tipo de alteração drástica, estratégica, feita por uma gestão que, na verdade, está no poder diante de uma liminar ou de duas liminares emitidas em plantão judicial. Então é muito complicado levar em consideração que um clube de 123 anos de idade pode ter o seu formato organizacional modificado por uma gestão que está no poder através de uma simples liminar. Que a liminar mantenha, por hora, eles com poderes administrativos é uma coisa, mas com poderes de fazer uma mudança drástica, que é para sempre irreversível, que pode levar o clube, caso as coisas não funcionem da melhor maneira, à falência, pode levar o futebol à falência. É algo que precisava ter muita legitimidade, muita participação do associado, muita participação do torcedor, para que se pudesse ser feito. Mas, caso aconteça isso, eu já comecei a conversar com as pessoas que eu conheço. Eu liguei para o Pinshav, que é o maior empresário de futebol do mundo. Liguei para outras pessoas que eu conheço no mundo árabe, para que a gente tenha opções. Opções de colocar na mesa, caso isso não tenha nenhuma outra maneira de se reverter, colocar opções na mesa, de gente correta, honesta, que possa pagar melhor. E aí a gente vai poder ver se querem vender o Vasco pelo bem do Vasco, ou pelo bem das pessoas que estão no Vasco, ou ao redor desta gestão. E com isso eu estou muito tranquilo. E acho que todo vascaíno também. E posso já começar a adiantar para todos os vascaíno que estou tendo um retorno muito positivo de muita gente importante no meio do futebol, que não tem nada a ver com esse meio corrupto, que é o meio do futebol brasileiro. Empresas, instituições, bilionários, capazes realmente de se apaixonar pelo Vasco, pelo menos pelo Vasco que a gente vende através de projetos somamos, do que o Vasco pode ser e deve ser. E com isso acho que a gente consegue mostrar mais uma vez a verdade para todos os vascaínos. De que nós estamos aqui para defender todos os vascaínos, o interesse do Vasco e o melhor para o Vasco. E vocês podem ter certeza absoluta de que, estando ou não estando no clube, eu estou fazendo o que eu posso e o melhor que posso, sempre, para que a gente possa dar a direção correta e honesta para o clube de regatas Vasco da Gama. E aí E aí